Outro fator importante, tem um paralelo muito próximo disso em Apocalipse 1.4, Apocalipse 1.4. Veja o que diz em Apocalipse 1.4, veja aí. Apocalipse 1.4, Isaac mostra lá, Apocalipse 1.4, veja aí, João, dirigindo as epístolas aqui do Apocalipse, as sete igrejas da Ásia, ele fala o seguinte, João, as sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, olha lá, que é, que era e que há de vir, ou seja, ele é eterno, ele não conhece limites temporais da parte dos sete espíritos que se acham diante do trono, do seu trono, ok? Agora, note bem, esse que é, que era e que há de vir é o pai, é o filho ou é o Espírito Santo? Eu acho que são os três. Não é não. Não é o filho não. O filho está no cinco. Ah, aí, acertou. O filho parece a esposa de pastor, você, né? Está colando. É, está colando. Olha lá. É muito fácil saber, né? Olha lá. É só olhar em volta, né? É só olhar em volta. Olha lá. Olha lá. Da parte daquele que é e que é e que há de vir. Ok. Então, tem um aí. A gente sabe que é divino. E no cinco, e da parte de? Jesus Cristo. Então, aí teria o pai, o Espírito Santo e o filho. Aí, no caso, quem é, era e há de vir? Quem é aí? Aí seria o pai, né? Só que em hebreus, aquele que ontem, hoje e sempre é o mesmo, é Jesus. Isso significa o quê? Que Jesus e o pai desfrutam dos mesmos atributos. Assim como o pai era, é e há de vir, da mesma forma, o filho, ele era, é e há de vir. Ou seja, não há diferença entre o pai e o filho em termos de tempo. O filho sempre existiu, assim como o pai sempre existiu. Quem fala que não é assim? Qual é a seita que fala? Não, o filho não existiu sempre, não. Quem fala? O testemunho de Jeová fala que não. A testemunha de Jeová fala que o filho foi criado num dado momento. Foi a primeira criatura de Deus, a mais perfeita e bonita. E aí, Deus criou, então, o filho. Depois, Deus criou o restante do universo. Esse versículo aqui, associado com o hebreu, mostra que isso não tem nada a ver. Que assim como o pai era, é e há de vir, da mesma forma, o filho é o mesmo. Ontem, hoje e para sempre. A eternidade de um é a eternidade do outro também. Ok? E aí Obrigado.